Apesar de eu não ter nascido rodeada de livros, mas teve um momento que eu tenho acesso a livros. E na minha adolescência eu li muito, muito. Eu achava que na leitura eu iria encontrar todas as respostas para as minhas angústias do momento. Então eu li muito. A leitura me ajudou muito a resolver o problema de solidão na adolescência. Incentivada pela manifestação que já estava havendo, eu fui criando coragem. Na verdade, as pessoas foram me dando essa coragem. E depois eu fui ler. Na verdade, para você se candidatar à academia, é preciso que você seja brasileiro nato e que tenha um livro publicado. Bom, eu sou brasileira nata e tenho seis livros publicados. E a partir do momento que a literatura que eu produzo, ela já tem um lugar dentro da literatura brasileira, eu achei que eu estou dentro do que a academia pede para se candidatar. Eu represento uma minoria. Uma minoria enquanto pessoa negra que está em um determinado espaço e um espaço que foi sempre uma grande maioria branca. Se você pensa, por exemplo, em uma autoria brasileira, primeiramente você vai pensar em uma autoria masculina, depois você pode pensar em uma autoria feminina branca e, no último lugar, você vai pensar em uma autoria negra. Pensa em autores homens e nessa autoria de mulheres é mais raro ainda. Então, ser reconhecida como escritora negra brasileira, as mulheres negras são visibilizadas... É muito recente que você ouve falar de escritoras negras brasileiras, apesar do primeiro romance brasileiro ter sido escrito por uma mulher negra, né? Maria Firmina dos Reis. Então, eu sei que ao mesmo tempo que eu tenho essa visibilidade, isso não é comum para as mulheres negras, entende? No campo da literatura, no campo da literatura, não. E mesmo algumas artes que você considera mais abertas, mais democráticas, por exemplo, você vai ver as mulheres negras no samba. Dificilmente você vê uma mulher negra bailarina, tá? Não é que não existe, entende? Não é que não exista. Existe sim, mas dificilmente uma mulher negra que faça balé, que tenha essa competência, você vai ver essa mulher, por exemplo, no corpo do baile do teatro municipal. Na verdade, eu como escritora negra, eu me lembro que ano passado, não, há dois anos atrás, o Centro Cultural Itaú fez uma exposição, ocupação Conceição Evaristo, que eles me homenageavam. Foi belíssima a exposição, alguns jornais, teve um jornal que a manchete dizia o seguinte, Conceição Evaristo, no maior centro financeiro da América Latina, porque a exposição foi ali na Avenida Paulista, no Itaú Cultural. Aí a jornalista me perguntou, como que você se sente? Eu falei, muito bem, mas quando eu saio daqui dessa exposição, eu sou uma mulher negra, como qualquer outra mulher negra, vulnerável a tudo. Porque eu saí da Avenida Paulista e fui para uma loja de departamento. O vigia me acompanhava o tempo todo. Entende? Então, o fato de eu ser uma escritora negra, não rompe com o imaginário que a sociedade tem em relação às mulheres negras. O movimento de mulheres negras, a gente usa muito essa expressão, os nossos passos vêm de longe. Então, se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que algumas conquistas nós tivemos. E que a luta só existe com o enfrentamento. Se a gente caminhasse sempre só no espaço da vitória, deixaria de ser luta. Então, eu acho que a luta é composta disso mesmo. Há momentos que você perde, há momentos que você ganha. Mas o que nós ganhamos, eu acredito, não vai cair numa história de esquecimento. Eu acho que a gente experimentou determinados ganhos que a gente há de recuperá-los. Se não for a minha geração, é a geração de vocês, entende? Mas, eu acho que a gente tem que olhar também essa perspectiva histórica. Porque se a gente olhar só o presente, eu acho que quando a gente pensa, mesmo o Lula hoje estando preso, mas foi uma nação que colocou um operário no poder. Como os Estados Unidos colocou um negro no poder. Isso não saiu do nada. Não foi, como é que fala, não foi um milagre. Então, eu acho que a gente tem essa fortaleza para a luta.